Olá a todos e a todas! Seja muito bem-vinda e bem-vindo a este encontro de hoje. Vamos ver se hoje vai dar certo com a Mariane, que estava com Covid no domingo e no domingo não pôde participar. Se você está assistindo a gravação deste encontro, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Aproveite essa conversa, eu ainda não sei, nesse momento em que estou apresentando, não sei exatamente para que lado vai a conversa, mas a Mariane de Almeida é uma ativadora e o objetivo dessa conversa é te inspirar, te motivar, te mostrar que você também é capaz. E vamos ver um pouco como é que vai ser com ela essa conversa. E se você tem vontade de falar francês, tem o sonho de falar francês, de ir para a França, de morar em um país de língua francesa, saiba que você é 100% capaz de fazer isso e de fazer isso acontecer. A diferença entre você e a Mariane e tantas outras pessoas que falam francês, os ativadores, por exemplo, é o que você faz. E não precisa se matar de estudar para falar francês. 15 minutos por dia são suficientes. O que você precisa é de direcionamento, de orientação e de constância e consistência. Para isso, é tão importante que você tenha acesso a um método que organize a sua jornada, que você não precise ficar perdendo tempo procurando conteúdo, procurando informação. Agora, estou esperando a Mariane aparecer. Cadê ela? Cucu, Mariana! Salve! Aí, tudo bem? Salve, salve! Salve, Elisana! Que alegria! Salve, Tua? Você está melhor? Agora eu estou melhor. No domingo eu estava bem ruinzinha, mas hoje eu só estou... Só me resta gripe, né? Aquela sensação de gripe. Que bom que você está aqui. Estou muito feliz que deu certo essa conversa. Primeiro, eu desejo que você melhore logo de saúde, que você se sinta bem, porque é muito ruim, né? Agora a gente passou um pouquinho do susto do Covid lá no começo, que a gente estava desesperada. Mas eu sei que ainda é um pouco... Sim, sim. Então, vai ficar muito bem. Mariane, conta aqui para o pessoal que está acompanhando a nossa conversa, e também para o pessoal que vai assistir a gravação dessa conversa, quem é a Mariane? Onde você mora? O que você faz? Bom, eu moro em São Paulo, eu tenho 32 anos, eu estou aí em busca de falar francês por conta do meu plano Canadá, né? Eu sempre tive esse sonho de morar fora, desde pequena. Só não imaginava que fosse o Canadá, mas pelo programa de imigração, que é, assim, bem atrativo, né? Em relação aos outros países, o Canadá, ele sai na frente, né? Saiu na frente aí na minha escolha. E eu estou aí estudando francês justamente para ganhar uma pontuação extra, né? Porque eu não sei se o pessoal conhece o programa de imigração do Canadá, né? São feitos sorteios, né? O principal, pelo menos, né? São feitos sorteios, levando em conta a educação, né? Diplomas que você tem, experiência de trabalho, idade e proficiência, né? Nas duas línguas oficiais do Canadá, né? Inglês e francês. E, então, assim, o francês, ele ajuda muito a gente a sair na frente aí para ganhar uma pontuação melhor. Inclusive, o francês ajuda até, porque o Canadá, assim, tem regiões onde se fala inglês, regiões onde se fala francês. As duas línguas são oficiais, mas mesmo que você vá para uma região onde se fala inglês, o francês te sobe os seus pontos. Por quê? Eles têm um desafio no Canadá de não ter a língua francesa viva e não fazer só as línguas chegando falando inglês. Então, eles priorizam muito quem fala francês. Eles querem manter. Muito legal. E o seu plano aí, sozinha e com a família? Sozinha. Sozinha, eu vou me aventurar sola. E você, aqui no Brasil, você trabalha? Eu trabalho, né? Eu sou servidora pública municipal. E essa parte também dessa experiência de trabalho na área administrativa, que é a minha maior experiência, também me ajuda na hora de imigrar, né? Ah, que legal, que maravilha. E aí, você descobriu o francês por causa do plano? Sim. Eu nunca me imaginei, eu nunca tive, assim, muita curiosidade, confesso. Nunca tive muita curiosidade pela língua. Mas é uma coisa muito engraçada, que esses dias eu estava até pensando, eu falei, gente, sei lá, a Mariane de 4, 5 anos atrás nunca imaginou que ia estar se apaixonando pelo francês, sabe? É incrível que quando a gente começa a estudar a língua, tudo muda, tudo muda. Mas foi exatamente por conta do Plano Canadá, né? Assim que eu fiz a prova de proficiência do inglês, o Wilds, aí eu falei, pô, bom, agora eu preciso começar o francês pra ir em busca da prova de proficiência no francês, né? E aí tem duas opções, né? Pro Canadá, acho que é o TEF e o TCF, né? Então, eu ainda, confesso que ainda não comecei a ter familiaridade com a prova, porque eu ainda tô no, tô quase terminando aí o módulo do AVEK Elisá, tô aí no 23, já tô quase, bem no finalzinho, e aí assim que eu terminar os módulos, aí eu vou começar a preparação pra prova mesmo, especificamente para a prova, né? E, Mariane, quando você decidiu, bom, então agora eu vou começar o francês, você caiu direto no francês ativo ou você teve algum outro percurso? Caiu direto, direto no francês ativo. Eu fiz uma busca no Instagram mesmo, tava buscando professores, né, cursos, e aí eu eu te encontrei. Aí eu falei, poxa, que proposta legal essa, né, de falar em seis meses, porque, assim, quem tá no plano Canadá sabe que a gente corre contra o tempo, né? É uma, a gente tem que investir, porque, por exemplo, se vai passando um ano, você vai perdendo pontuação por idade, principalmente quem passou dos 30 até os 29 anos, você não perde pontuação, por exemplo. E aí, quem passou dos 30, então, fica naquele desespero, né? Deixa eu fazer acontecer, tem que fazer acontecer, porque o nosso futuro só depende da gente, então não pode ficar parado. E aí eu falei, poxa, que proposta boa esse negócio de seis meses, né? No começo a gente fica meio assim, nossa, mas será? Seis meses, né? Hum, será? Aí eu falei, bom, eu quero, quero entrar, eu até cheguei a mandar uma mensagem na DM de vocês, aí a sua equipe me respondeu, falando que eu acho que não tinha nenhuma turma aberta, mas que ia abrir uma turma extra, eu acho que quando eu entrei, eu sou da 29, na turma 29, eu acho que abriu, foi uma turma extra, eu acho que tinha acabado de abrir a 28, foi alguma coisa assim. E aí, logo depois, eu fiquei, né, só fiquei esperando abrir as inscrições, né? E aí eu já, as matrículas, e aí eu já entrei pro programa. E já comecei a estudar, já comecei a consumir o conteúdo, a participar das aulas, e realmente, olha, hoje eu digo, seis meses, super possível. A gente acha que não, mas dá, dá sim. É isso aí. É, é óbvio que não é mágica, né? Não é assim, se inscreve e sai falando. Tem que fazer a sua parte. Você é uma pessoa que faz a sua parte. Eu vejo que você publica na comunidade, que você faz os desafios, que você vai fazendo tudo. E eu até queria saber, assim, em quanto tempo você entrou no programa sem falar uma palavra? Zero francês. Zero francês. É isso. Zero francês. Em quanto tempo você teve, assim, uma primeira conversa em francês, você lembra? Olha, eu acho que eu comecei mesmo a participar das aulas de conversação, da sala de conversação, acho que com três meses eu já comecei a dar os meus primeiros passos, assim, na fala, né? Porque o conteúdo eu já estava consumindo, a teoria, a gramática, né? E aí com três meses eu lembro que, acho que a minha primeira aula foi até com o Lucas, o professor Lucas. E, nossa, é incrível, assim, que esse contato ajuda a gente a destravar, né? Essas salas de conversação, você pensa, ah, eu não sei falar, ai, tô muito no começo, ai, meu Deus, tô travada, porque eu sou super travada pra falar, eu sempre fui assim, no inglês, qualquer língua que eu aprenda eu tenho aquela insegurança, né? Mas eu acho que é super válido essa experiência que a gente tem com os nossos colegas, com os professores também, que já começa a destravar, é incrível, assim, acho que com três meses eu já comecei a participar realmente das aulas de conversação e eu comecei a botar em prática e a destravar. — Que legal. E você comentou aqui no começo que há quatro anos atrás eu nunca imaginaria que a sua vida seria tão diferente, você se apaixonaria com o processo até de falar francês. O que hoje você gosta de fazer em francês? Tem alguma coisa que você faça? — A Mariane, de cinco anos atrás, nunca se imaginou, por exemplo, ouvindo músicas francesas, e hoje é só o que eu faço, até assim, me apaixonando por músicas que foram lançadas, sei lá, esses dias eu tava ouvindo uma música da Indila, Indila, acho que é Indila, Indila, isso, e eu vi que foi lançada nove anos atrás, eu falei, gente, como eu nunca descobri essa música antes. E assim, são, nossa, é muito curioso, sabe? A gente começa a se apaixonar realmente. E uma outra coisa que eu não fazia é assistir séries, filmes em francês, e essa semana eu tava realmente pensando nisso, eu falei, nossa, tô acompanhando uma série francesa e tô me divertindo, sabe? Tipo, não consigo parar de assistir. E é muito legal isso, é muito legal E é engraçado porque aqui no Brasil, quem não tem nenhum contato com a língua francesa, fico pensando assim, família do meu marido, né? Não tinha nenhum contato antes de eu aparecer na vida do meu marido, não tinha nenhum contato com o francês. Se eu falo pra eles assim, aliás, até hoje, tipo, minha sogra vem aqui em casa, se eu coloco música em francês, ela acha esquisito, ela não gosta muito, assim, ela acha estranho. Então, tem um pouco esse, um certo tabu das nossas famílias, do meio onde a gente vive, que não tem contato com o francês, e quando alguém passa a ter contato com o francês, as pessoas olham meio estranho, tipo, isso é estranho. Se você tivesse ouvido uma esquina, a pessoa acharia normal. Mas, em francês, assistir um filme em francês, parece que vai ser cabeçudo, parece que vai ser... É, acho que isso é estranho, né? É meio fora da curva, assim. E você sabe que eu sempre falo que quando a gente consegue falar um idioma novo, quando a gente começa a falar outro idioma, a gente tem a possibilidade de ser um pouquinho diferente. Eu acho que a imigração, eu morei em dois países, né? Fora do Brasil, eu morei na Argentina e morei na Inglaterra. E migrar te dá uma possibilidade muito parecida com aprender um idioma, porque você tem a possibilidade de ser um pouco diferente, né? Você não vai zerar a sua vida, porque você carrega a sua experiência de vida, etc. Mas você pode ser um pouco diferente, porque a cultura é tão diferente que te permite você experimentar coisas que você não estava acostumado, acostumado a fazer. Para mim, essa é uma das grandes riquezas, tanto de aprender outro idioma e de morar em outro país. Eu achava que eu ia viciar em morar em outro país. Depois, hoje em dia, eu estou um pouco mais acostumada a ficar no Brasil, mas a experiência de você ser estrangeiro, ela é desafiadora, mas ela é muito rica também. Eu acredito que seja um crescimento muito grande, muito forte na vida da gente. Eu acredito que, apesar dos muitos perrengues que vem a ter o imigrante, eu acho que isso é super válido. É um crescimento, uma evolução muito bonita. Quando você pensou assim, ah, então agora eu tenho que fazer francês, o que te dava mais medo? De não conseguir dar os primeiros passos na língua, porque quando a gente começa a ter o contato com o francês, a gente fala, meu Deus, que diferente, né? Que, assim, porque a gente está acostumado, principalmente quem começa a estudar pelo inglês, está acostumado com uma coisa mais, é que nem você falou, o inglês ele é mais normal, é uma língua mais normal, e está mais acostumado a ter esse contato, e geralmente tem em escola, né, já, e aí eu pensei, meu Deus, será que eu vou conseguir, né, ainda mais quando chega aquela parte da gramática, da conjugação, que o francês ele é muito português, né, ele é muito parecido, né, com a estrutura, tudo, e às vezes a gente acha que porque a gente sabe, porque a nossa língua nativa é o português, né, a gente vai, né, está tudo certo, mas o contato, esse contato com a língua francesa todos os dias, e tendo, dentro do programa do francês ativo, ter tanta, a gente é bombardeado de conteúdo, né, tem tanta opção para a gente, tanta aula legal, sala de conversação para a gente participar, que isso acaba, né, te aliviando, vai te acalmando, e você vai, vai sendo um processo muito natural, é muito engraçado, assim, no começo eu achava que eu não, eu não ia conseguir, mas hoje, olhando para trás, nossa, foi uma evolução absurda. Você lembra em que mês você começou? Você falou 2021, mas eu não estou lembrando. Eu comecei, acredito, eu não lembro se foi setembro ou começo de outubro do ano passado, é. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, completando seis meses aí, você conseguiu fazer o final programa em seis meses. Esses dias eu estava pensando nisso, eu falei, caramba, foram seis meses mesmo. Que legal, que legal. E hoje em dia, o que que você, assim, fora o plano Canadá, o que que você acha que o francês vai te trazer? O que que você imagina, assim, ah, eu hoje também tenho vontade de fazer, sei lá, outras coisas. Nossa, com certeza, viajar para os países francófonos, principalmente a França, que agora, assim, por conta até do programa, talvez antes me passasse, assim, a França para conhecer, mas hoje até tendo contato com tudo que a gente tem no programa, que até a cultura francesa é muito forte, né, por conta que você é filha de francesa, você mostra muito essa parte da cultura, né. E as aulas também, nossa, esses dias teve uma aula maravilhosa da Mariana, acho que foi aula bônus, falando sobre os castelos da França, eu falei, meu Deus, já tá na minha lista já para conhecer. Então, era uma coisa que antes talvez me passasse, então agora eu já me imagino conhecendo esses lugares, viajando e falando francês, né. Isso, nossa, o francês, falando francês e inglês, eu tô, poxa, tô bem agora, acho que eu vou conseguir me virar bem. Com certeza. No Canadá você tem vontade de ir para qual cidade? É, apesar de eu estar fazendo, né, o francês, de eu precisar do francês, eu não penso ainda, por enquanto, eu ainda não penso no Quebec, né. Eu tenho em mente ali a partir da província de Alberta, a cidade de Calgary, mas, assim, eu estou aberta, agora como eu estou mais, assim, familiarizada com a língua francesa, eu até penso que se for uma opção, né, se for uma, se vir a surgir aí alguma oportunidade em quebeque, eu consigo, consigo agarrar. Que legal, maravilha, maravilha. E, est-ce que tu, tu peux parler um pouco francês com mim? Bien sûr. Super. Então, em seu cotidão, você mora com a família, você mora com a família, você mora com a família, e, e, meus pais, e uma de minhas sãs, porque minha outra sãs é já morada. D'accord. E qual é a reação da família de te ver falar francês? Ah, eu penso que ele, que ele, pense, cê é um pouco drôl, para, sim. Eu penso que cê é um pouco drôl, mas... E eles sabem que você pode ir ao Canadá? Sim, sim, sim. E eles estão d'accord com você? Super, eles estão d'accord com você, e, ah, minha mãe, ela é um pouco, como posso dizer, como eu posso dizer, triste, não? Porque ela é normal. A mãe, ela é um pai, sim. Mas eles estão felizes para mim. Sim, 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 super. E qual, então, você gosta de Indila, o que você gosta de fazer em francês? Você já lia em francês um livro em francês? Sim, sim, eu esqueci de mencionar o livro. Eu já lia em francês, e três, três livros. Eu mando, sim, e é especial porque... Quando você lê um livro, você pode aprender muito de vocabulário. Então, é um livro, você pode aumentar o vocabulário e também de reivindicar os temas de grammaire, mas em contexto. Então, você vê as frases estruturadas, por exemplo, e é uma maneira de melhor incorporar o conteúdo. Você não precisa estudar a grammaire pura. Você vê o tema de grammaire e você lê aplica-se na verdadeira vida, a oral, mas também em leitura, em uma série, em um filme. Você vê como as pessoas falam. E isso ajuda, no momento em que você vai falar, isso ajuda a compreender a estrutura, como você deve comunicar. É por isso que a livro é muito importante. Wow, impressionante. E por quanto tempo você quer viver no Canadá? Faz quanto tempo? Quando você teve a primeira ideia? Você veio ao Canadá? Não, não, eu não compreendi. Você não entendeu? Não, não, não tem problema. Quando você pensou, pela primeira vez, que você quer viver no Canadá? Eu já conheci o Canadá, mas não em Alberta. Só que... Sim, sim, sim. Você é ali ao Canadá? Mas em Toronto, em Ottawa, no Quebec, eu já conheci. Mas, agora, eu acho que, como imigrante, vai ser um pouco mais desafiador. Acredito que... A cidade que você vai é mais para o norte, mais para o sul, para onde é? Fica mais ou menos ali no meio. Mais para o meio, né? Calgary, ela fica mais para o oeste, mas no meio ali. Eles chamam as províncias das pradarias, eu acho. Que é assim que eles chamam. Fica mais ali no meio. Eu vou te contar uma coisa. Eu, assim como você não tinha interesse na França, né? Antes, eu nunca pensava em Canadá antes de ter um curso online. Quando eu comecei a ter curso online, eu comecei a ter toda hora gente que queria ir para o Canadá, toda hora gente que queria ir para o Canadá. E aí, eu comecei a pensar, nossa, deve ser muito legal o Canadá. Tenho muita vontade, hoje, de conhecer o Canadá. Se você me perguntasse, cinco anos atrás, porque faz cinco anos, né? Vai fazer cinco anos em setembro, que a gente abriu a primeira turma. Eu, se você me perguntasse, há cinco anos atrás, eu falei, nossa, não. O Canadá, de fato, não está nas minhas prioridades. Hoje em dia, está na minha lista de prioridades também. Então, é muito legal, né? Essa troca que tem no programa. E eu vi alguém entrando, perguntando, nossa, mas a live é em francês? Aqui a gente estava só fazendo uma amostra. Quero até saber quem é que quer falar francês igual a Mariane. Porque eu tenho certeza que tem gente que está começando e pensando assim, nossa, em seis meses falar assim, será que é possível mesmo? E aqui a Mariane está de prova, que ela contou aqui certinho seis meses. E olha que a gente, assim, na hora do ao vivo, né? A gente esquece muita palavra. Mas realmente dá para falar assim, gente. É possível, sim. E sabe o que é legal? Você agora vai se preparar para o exame de proficiência. Você sabe que tem um bônus, né? Que vocês têm, não sei se você já assistiu, sobre como se preparar, como são os exames. Se você não assistiu, é importante que você assista. E outra coisa também, que você tem, de qualquer jeito, você tem um ano de acesso ao programa. Então, por exemplo, as salas de conversação, as aulas ao vivo, todo o material, você continua tendo disponível. Então, você consegue agora focar na preparação para a prova e aproveitar o espaço que a gente tem de te ajudar para ir perguntando para os professores, qualquer coisa. E principalmente essa parte da conversação, que é muito importante, né? Que é um dos, das fases mais importantes da prova, né? A prova de proficiência tem a parte da fala, né? E é muito importante, né? Então, esse contato, eu já estou contando aqui. Eu falei, vou terminar aí os módulos, mas eu não vou deixar de participar das aulas de conversação, das aulas, de todas as outras aulas. E porque, em um idioma, né? As pessoas, às vezes, acham que, assim, elas vão... Gente, eu estou louca. As pessoas acham que elas vão falar um idioma e, tipo, guardar o idioma na gaveta e acabou. Prego. Online. Desculpa. Só que, na verdade, o idioma é para o resto da vida. E isso é uma coisa, assim, ele continuará abrindo as portas do mundo para você. Eu vejo isso com espanhol, né? Tive uma história com espanhol, assim, eu morei três anos em Buenos Aires. E aí, obviamente, aprendi a falar espanhol em Buenos Aires e tal. Depois, eu fui morar direto, tipo, de Buenos Aires, passei uns meses no Brasil e fui morar na Inglaterra. Só que, na Inglaterra, eu fiquei muito amiga de um espanhol e de um argentino, com quem eu morava. Então, a gente morava, eu, um espanhol, um argentino, um brasileiro, pernambucano. Então, assim, o espanhol continuava muito vivo, porque, em casa, a gente falava espanhol. Eu falava espanhol com os dois e português com o outro, enfim. Aí, depois, voltei para o Brasil. Isso em 2012. Voltei para o Brasil. De 2012 para cá, cara, faz 11 anos já, eu comecei a usar cada vez menos o espanhol. Cada vez menos, cada vez menos. Aí, a sensação que dá, às vezes, é... Ai, será que, tipo, acabou o espanhol em mim? Tipo, como se fosse possível, né? E aí, eu comecei a ter muito aluno. Nossa, eu vejo, você fala super bem. Entrava no programa. Eles entravam no programa, só que o programa era em português, né? De português para o francês. Aí, eu falei, cara, eu não estou ajudando eles. E eles estão entrando. Tipo, não é que eu nunca tinha falado para eles entrarem, enfim. E eles entravam. Aí, eu resolvi, falei, sabe o que eu vou fazer? Eu vou gravar o curso de novo do espanhol para o francês. Porque se eles estão já entrando no que é de português e não ajuda tanto eles, eu me sinto mal de não poder ajudar. Aí, resolvi fazer assim. Então, agora, nas salas de conversação, né? Tem o pessoal que fala espanhol. Enfim, tudo isso para falar um idioma. Tipo, ele vai continuar abrindo portas muitos anos depois. Que você nem imagina, né? Eu fui morar em Buenos Aires. Eu fui com 19 anos e eu voltei para o Brasil. Fui embora com 22. Então, assim, nunca imaginava que 12 anos depois o espanhol ainda ia abrir portas da minha vida. E eu estou falando espanhol, mas o francês é a mesma coisa para a vida de cada um de vocês, né? A partir do momento que você fala, tipo, lá mesmo no Canadá, o fato de você falar os dois idiomas sempre vai te colocar à frente de outras pessoas, inclusive, olha que loucura, inclusive de dependências que não falam bem. Porque acontece muito, né? Apesar deles morarem num país bilíngue, muitas vezes, porque não é da região francesa, né? Porque é um pouco separado, né? Às vezes eles não falam. Isso é muito real. É real isso. E, assim, a gente falando dessa coisa da evolução na língua, eu acho que a gente tem uma ideia muito errada de como também aprender o idioma, né? A gente está acostumado, às vezes, com aquelas escolas maçãs, tradicionais, né? Que a gente acaba não tendo um contato diário, uma coisa mais, assim... Eu acho que o que pega mesmo na sua... Na forma... Opa! Derrubei o negócio aqui. Na forma de estudar é a consistência, né? Você tendo sempre aquele contato com a língua, aquele contato diário, mesmo que seja um pouquinho, faz toda a diferença. Mesmo que você esteja longe do país da língua nativa, né? É engraçado isso, porque às vezes a gente acha que não dá, mas dá sim. Mesmo longe, você tendo esse contato diário, mesmo que seja um pouquinho, como você falou, 15 minutos, né? Acaba não sendo o meu caso. Eu até dedico um pouco mais, porque eu sou bem disciplinada, assim, sabe? Eu fico me cobrando. Então, eu despendo um tempo maior por dia. Mas, é assim, é muito engraçado como isso, de pouquinho em pouquinho, você já vai incorporando o francês na sua vida, e quando você vê, você tá falando, você tá entendendo tudo. Nossa, é muito engraçado. Eu olhar lá no começo, e eu não... Parecia que, né? Nossa, as frases todas embaralhadas, não entendia nada. Hoje em dia, eu assisto a série, eu ainda tô assistindo com legenda, né? Em francês, pra eu poder entender melhor. Mas eu pretendo daqui a algum tempo até já tirar a legenda, já só ficar ali no ouvido. E é muito... É muito... Assim, é muito satisfatório isso, sabe? Você ver a sua evolução, olhar lá pra trás, seis meses atrás, no começo, e agora, esses dias mesmo, eu fiz um teste de nivelamento da aula de conversação, né? Que tem aquele teste pra gente fazer. No começo, eu não entendia nada, errei bastante coisa. Esses dias, eu fiz, eu falei, gente, que diferença absurda. Eu já entendi, já acertei bem mais. Nossa, é incrível. Isso é muito legal, porque a gente também tem a tendência duas coisas, assim. Primeiro, que a gente tá muito acostumado ao sistema tradicional de ensino, que nem é só de idioma, é da vida mesmo, do colégio. Em que a gente vai e fica passivos escutando o professor explicar alguma coisa, a gente não se implica no conhecimento. E a gente meio que espera, né? Aí faz lá a prova e espera uma certa autorização do professor pra gente. Tipo, ah, você passou, você não passou. Uma das buscas que a gente tem muito forte aqui no francês ativo, pedagogicamente, é criar autonomia. Porque você vai precisar usar o idioma sem a Elisa, sem os outros professores. É claro que no percurso, você precisa da gente. Você precisa... E não dá pra fazer 100% sozinho. Tem muita gente que me pergunta, ah, mas eu queria aprender sozinho. É que, sozinho, a jornada fica muito mais árdua, muito mais longa. Porque você, às vezes, vai estudar uma coisa que não era pra estudar naquele momento. Às vezes, você vai ficar continuando em um erro que você nem percebe que tá fazendo. Ou você não vai ter o feedback, você não vai ter a possibilidade justamente de trocar. Que, pra mim, isso é uma das grandes riquezas mesmo do programa. E agora, com as salas de conversação que tem mais horários, ficou ainda melhor. Que realmente vocês podem praticar muito. E isso é o que vai fazer a diferença. É que nem uma criança que começa a andar. Ela só vai se desenvolver no andar se ela andar. Tipo, você não pode deixar ela naquele chiqueirinho e achar que ela vai conseguir andar. Tem que se esforçar, né? Ela não vai. Exatamente. E nós somos seres humanos. Desde criança, né? Já éramos seres humanos. Então, o aprendizado, ele não pode... É... Ele não... É muito louco, mas não dá pra aprender se o ambiente é controlado demais nem de menos. A gente precisa ter um certo equilíbrio e uma flexibilidade pra ir ganhando essa autonomia, que é o grande objetivo do programa de finanças ativo. Eu quero que vocês saiam, que vocês possam usar em diversas situações o idioma. Você vai passar em uma entrevista de emprego e se falarem em francês com você, eu quero que você responda em francês. Inclusive, eu quero até que você... E um dia você me conta, hein? Se isso acontecer. Na entrevista de emprego, que você mostre que você fala francês antes mesmo da pessoa falar. Porque isso vai mostrar pra pessoa cara, olha isso! Essa mulher, nem pedir, ela tá me mostrando que fala francês. Então, ela consegue se desenvolver aqui no meu emprego pra atender melhor os meus clientes, pra trabalhar melhor. E é um diferencial enorme, né? Imagina, francês no currículo. Uau! É demais. Você vai buscar uma coisa na sua área? É, pretendo, né? Mas se não, se não der, não fico com essa ideia fixa, não. Tem que ir conforme... Tudo no começo, às vezes sai do nosso planejamento, né? Mas o meu objetivo é continuar na área administrativa mesmo lá no Canadá. Até porque a região que eu quero, que eu pretendo ir, né? Tem muita demanda pra essa área. É bem legal também. Até um dos... É por isso que eu escolho a região também, além de outras coisas, né? de me sentir mais conectada com a região e tudo mais. Tem a parte também do profissional, que é uma área que tem bastante demanda. Mariane, você chegou a se conectar dentro do programa com outros ativadores que moram no Canadá? Ou que também tem esse projeto? Eu já participei de bastante aula que eu vi, o pessoal... Tinha o pessoal que morava em Quebec, né? Ainda não mantive contato com eles, mas eu tive contato, assim, pelas aulas, né? A gente acaba se conhecendo, assim, das aulas, né? De participar mesmo. E é bastante gente, hein? Bastante gente. Tem bastante gente. Isso é uma coisa legal de você fazer, porque você, quando chega lá, tem vários alunos, tem gente que estava passando, tem o Leandro Linden, que acabou de ir, inclusive, faz, sei lá, um mês, dois meses, que ele foi com a família, se mudou para lá, conseguiu fazer. Ele estava no mesmo processo que você. E aí, quando ele estava terminando o programa, ele conseguiu uma entrevista passando a primeira. Olha! Já lá. Ele já estava lá. Não, ele estava aqui. Olha que bacana, melhor ainda, hein? Ele estava aqui a temporada em Florianópolis, conseguiu entrevista, fez a entrevista em francês. E o cara contratou ele. Olha que maravilha. Nossa, essa é uma big oportunidade, né? Estando aqui ainda, tendo a... Uau! Muito bom. É, não, e aí, inclusive, quando você está aqui, a empresa paga todo o processo, né? Nossa, e você já com o trabalho, né? Daqui para lá, já, nossa, é um conforto, né? Quero ver você e você vivendo isso também, com certeza. Vai me contando. E vem falar uma coisa, o pessoal que está assistindo aqui, o que você gostaria de falar para eles, que deve ter gente aqui, inclusive, se tiver, vai colocando aqui nos comentários, que também quer ir para o Canadá, o que às vezes, sabe aquele sonho enrustido, que você pensa, nossa, seria muito legal ir para o Canadá, mas às vezes você não consegue acreditar nem mesmo no seu sonho. O que você diria para essas pessoas que estão aqui pensando em falar francês, em talvez dar esse passo, mas talvez não deram ainda, o que você diria para essas pessoas? acreditem em vocês, né? E acreditem que é possível. É claro que é como a Elisa falou, né? Precisa, ela dá o caminho, né? A gente precisa fazer acontecer, né? Mas é super possível, mesmo que você tenha um contato diário, sei lá, às vezes, por conta da vida corrida, a gente não consegue ter muito tempo para estudar, às vezes não sobra muito tempo, mas pelo menos meia horinha por dia, por exemplo, já é o suficiente para você ter um contato com a língua francesa. Eu até digo, assim, tipo, se vocês estiverem estudando a língua, sempre que estiver fazendo uma outra coisa, sabe? Eu faço muito isso, ouvindo podcast, mesmo que eu esteja lavando louça, eu estou indo para o trabalho, estou fazendo outra coisa, mas eu estou sempre ali tendo esse contato com a língua, isso é muito bom. E acreditem em vocês, tem que acreditar, é possível sim, né? E essa coisa de você olhar lá na frente, você olha para trás e vê o quanto você andou, sabe? Te muda, muda tudo, muda tudo, é incrível. Então, acreditem em vocês e deem o primeiro passo, né? Não adianta ficar parado, tem que dar o primeiro passo, tem que correr atrás. E uma coisa que eu queria também te dizer, eles aqui, assim, você acerta muito, assim, na sua equipe, os professores, gente, olha, os professores são maravilhosos, a Chloe, a Adriene, a Natália, o Lucas, todos eles, a Mariana, são incríveis, eles têm muita propriedade, não só na língua francesa, esses dias eu fiquei de queixo caído, a gente estava tendo, acho que, uma aula do clube do livro, e a Adriene começou a falar sobre iluminismo e ela tem uma super bagagem sobre isso, então, tipo, não é só sobre o francês, né? Vocês são incríveis, assim, em tudo que vocês se propõem dentro do curso, então, isso é muito bacana, isso é outro diferencial, além, né, desse processo de programativo, né? Que demais, fico muito feliz de ouvir isso, eu também acho todos os professores maravilhosos. Você acertou muito na sua equipe, tá? De parabéns. E eu tenho certeza também que eles, eles vão ficar muito felizes de ouvir isso, vou mandar para eles, e o importante, né, na verdade, o que eu gosto e incentivo que eles façam, é a mesma coisa que eu gosto e incentivo que vocês façam, é aquilo que você ama, as aulas bônus, que são essas aulas que a gente tem todo mês, né, os professores propõem alguma aula bônus, são aulas que eles inventam o que eles quiserem dar, eles têm liberdade total, eu não opino em nada, tipo, você escolhe aí o que você quer dar. Quando a gente faz aquilo que a gente de fato ama em francês, as coisas ficam muito mais legais de descobrir, e é impossível a pessoa não se desenvolver ouvindo uma aula que um professor preparou com um pai, um paixão, a gente percebe, né? É o que eu vou assumir. Exatamente. E aí a troca é muito mais rica. Por isso que não se trata só de estudar gramática, se trata realmente de você mergulhar em uma língua, em uma cultura, em várias culturas, né? Porque a francofonia são várias culturas, e se trata de você mergulhar nisso para você poder desenvolver também na parte técnica, né? Nossa, é incrível. Não é só sobre francês, é sobre história, sobre arte, literatura, a gente, nossa, a gente aproveita muita coisa boa do conteúdo. Muito bom. É demais. Muito, muito, muito obrigada. Te agradeço, porque eu sei que você não está no melhor dos dias, mas que está aqui, você também mandou uma mensagem que você ainda gostaria, então fiquei muito feliz de receber. E quero te dar os parabéns. Parabéns por estar compartilhando o programa, parabéns por estar falando francês. Eu não vejo a hora de você mandar uma notícia, um vídeo, um texto, contando francês. Em breve. Em breve. Obrigada, Elisa, brigadão. E, cara, continua com o programa do jeitinho que está e eu sei que até vai melhorar, porque você deve ter muitas ideias aí, porque está ótimo. A gente está curtindo muito. Que demais. Obrigada. Bisu. Uma bisu e melhoras para você. Uma bisu e melhoras para você. Uma bisu e melhoras para você. Bom dia, Elisa. Bom dia, Elisa. Tchau. Tchau, tchau. Que maravilha. Muito obrigada para a Mariane e para cada um e cada uma que está assistindo aqui. Merci beaucoup, Mariana. Merci beaucoup, Eliana, que está sempre aqui, todo mundo que está sempre por aqui. Um gros bisu e à bientôt. Marte. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. O que é isso?